O presidente francês François Hollande e a chanceler alemã Angela Merkel se encontraram neste domingo no leste da França. Eles participaram de cerimônias pelo Centenário de Verdun, uma das mais sangrentas batalhas da Primeira Guerra Mundial. Na cidade transformada em símbolo de paz, o presidente e a chanceler discutiram questões como a crise migratória e visitaram o Memorial da Cidade. Em seguida, entraram na imensa nave do Ossário de Duomont. Cerca de 30 mil soldados franceses e alemães foram enterrados no local. Os líderes relembraram então a luta que, entre fevereiro e dezembro de 1916, causou mais de 300 mil vítimas nos dois campos. A Batalha de Verdun foi finalmente vencida pelo exército francês sob comando de Philippe Petain. O futuro marechal da França seria, durante a Segunda Guerra Mundial, o artífice da colaboração com os nazistas.